Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Não se esqueçam também da nossa ação do iPhone, então confere aí o primeiro link da descrição e já veja como você pode estar garantido o seu ticket, tá certo? É o seguinte, Nádia e Jaqueline estão conversando sobre aquele caso ainda pós-festa, né, que o Cesar Black colocou aquela camisinha nas coisas do Lucas pra que ele não engravidasse Jaqueline. Vamos pra mais um vídeo? Olha a treta que isso tá dando. Eu entendi o seguinte, eu tô brincada com você, como que eu vou fazer um tipo de brincadeira com você ainda mais íntima? Eu não entendi. Primeiro que tudo, brincadeira tem limite, entendeu? Brincadeira tem limite. A brincadeira, ela deixa de ser brincadeira quando você invade o Lucas, era pro Lucas ter falado. Com certeza. Pô, tipo assim, ô Black, o que é que te interessa a minha vida pessoal? Mas ele não falou, eu falei pra ele falar, mas aí depois eu peguei e falei pra ele não falar mais nada. Errado. Quem falou fui eu. Mas era pra ele ter falado. Mas quem falou fui eu, porque me atingiu. Tipo assim, eu me senti invadida no caso que tipo assim... Querendo ou não, o Black não tem intimidade com a turma da Jaqueline e do Lucas pra ficar brincando com isso. Deveria o Lucas ter realmente se posicionado e falado, ô mano, olha o que você tá falando, velho, olha o que você tá dizendo aí pra mulher e tal, saca? A atitude que ele fez ali depois de ficar rindo e tal, e batendo aquela mini discussão no quarto. E lá foi feio demais, cara, foi feio demais. Eu acho que faltou um pouco de posicionamento do Lucas. O Lucas tem que ficar um pouco mais pegado com o Cesar Black, por assim dizer. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like e a gente volta mais tarde com mais vídeo, beleza? Tamo junto e é nóis.